O que é isso? Não, não, isso aqui é um sem-vergonha, eu conheço muito bem, isso é um sem-vergonha. Pimpim, eu faço um abatimento pro senhor, oficial. Olha, eu já falei pro senhor que eu não quero graça nenhuma, está entendendo bem? Será que o senhor é surdo? Como é que o senhor adivinhou? Como é que o senhor se... Não fala pra ninguém. É mesmo? Mas eu sou surdo, é um defeito que eu tenho. Olha, desculpe, cara, eu não sabia. E ele, ele falava isso pra mim, que as pessoas ouvem, e eu perco, eu perco a minha moral aqui no reino. Pois é, ou Pimpim, se o Pimpim espalhar, ó só Pimpim, aí eu tô perdido. Ei, ô, cara! Essa aqui é a minha mulher! Minha mulher! Você é cego? Como é que o senhor adivinhou? Eu também sou cego, oficial. Eu também sou cego, eu não sei o que vejo, eu não sei onde pego. Eu sou cegueta. Coitadinho, Pipi! Não gire o prêmiozinho, tá? Olha o que você fez, tá vendo? Sou cego. Você botou a mão aqui na vela, você apagou a vela aqui. Queimou, queimou? Queimou. Tá vendo? Eu vou fazer um negócio com você, cara. Onde tá o senhor? Eu tô aqui, tô aqui do lado, olha aqui, aqui você pode pegar em mim, eu tô aqui. Olha, vou fazer o seguinte, ó. Não, 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 aqui não. Meu cabelo, aqui a cabeça? Não, não, aqui, meu cavanhão, que salto, cavanhão. Fala aqui, eu vou fazer um negócio com o senhor, tá? Eu vou ajudar o senhor, pra você pegar e ir embora com o seu material de graça aqui. Eu vou deixar o senhor, vou dar um dinheirinho, agora dá um lustro, tá? Tá, oficial. Dá um lustro. Eu vou dar um lustro, senhor. Mas sim, senhor. Sim. Pode deixar, oficial. Eu vou dar um lustro. O sapato dele, a bota só tem calcanhar. Eu vou dar um lustro bem bom no oficial, tá? Para, 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 tá louco? Mas que compreensão, Pimpim. Tá vendo que ele tá tentando, mas não consegue? Que louco, que se você quer que eu faça, que louco, olha aqui. A minha bota tá aqui, vem, quer passar aqui. Olha aqui, eu vou fazer um negócio com você. Olha aqui, eu vou lhe dar algum dinheiro. Eu vou lhe dar algum dinheiro aqui. Tá bom? Para lhe gratificar. Obrigado, senhor. Eu já tinha de nobridade, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, olha aqui. Bastante. Abre a mão. Tá aqui na sua mão. Aqui é pelo seu trabalho, tá bom? Tá, senhor. Agora, para o senhor ir embora, eu vou lhe dar também uma gratificação. Agora, uma gratificação bem boa, viu? Tá. 5, 15, 25. Tem uma de 100 aqui, bem grande, ó. Tá, tá legal, obrigado. Sim. Me explica esse negócio direitinho agora. Você chegou aqui e falou que era cego. E você tá enxergando muito bem todas as moedas que eu tô contando aqui. Como é que se explica isso? Fala, fala! Não posso falar, oficial. Ué, não pode, por quê? Porque eu também sou mudo. Ah. O povo, o povo, a gente! O povo, a gente!